Olhos negros Negros são os breus Se não são meus ao meu olhar Olhos negros Por não serem meus Serão do mar Mares negros Mares negros Eu te mergulhei Por serem bons De navegar Barcos negros Belas vento na alza Me levar Olhos negros Diz quem é você Não me nego sim Guarda para mim O negro olhar Tardes de verão Noites do sem fim Ardes para mim Negror no nar Olhos negros Olhos negros Juro que sonhei Quando encontrasse Me entregar Luzes negras São como faróis A me guiar Na luz negra Com o ar 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 Diz quem é você Não me nego sim Guarda para mim O negro olhar Tardes de verão Noites do sem fim Ardes para mim Ardes para mim Negror lunar Olhos negros Juro que sonhei Quando encontrasse Me entregar Luzes negras São como faróis A me guiar Na luz negra Do mar Na luz negra Do mar Diz quem é meu Do mar Diz quem é meu